Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Não tem mais ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você cantar Quando lá chegar Quando lá chegar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda Mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confie em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Se é pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda Mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confie em mim Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu planejei O que eu olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você É o que eu planejei É o que eu planejei É o que eu planejei Então deixa Então deixa Imaginar Imaginar Se não fosse Deus No alge da dor No alge da dor eu chorava sozinha Sem nada entender Mais um certo dia Mais um certo dia Como outro qualquer É o que eu planejei Desse que a gente quase perde a fé Ouvi uma voz me dizendo Bem forte Estou com você Sou eu Quem te sustenta e te ajudo Sou eu Mesmo Deus que nunca mudo Te carrego no colo Quando você quer parar Te tomo pela mão E te ajudo a avançar É meu tempo certo de fazer É meu tempo de te responder Seja renovado, motivado Seja cheio de autoridade De poder É a minha mão É a minha mão Que abre e fecha É a minha mão Que leva e traz Com uma palavra Eu mudo a história Faço na guerra O reino de paz É a minha mão Que vai te guiando É a minha mão Que está te guardando É a potente Mão de Deus Que em todo tempo Está no comando Doeu demais Quando eu ouvi Esse já era Não vai conseguir No auge da dor Eu chorava sozinha Sem nada entender Mais um certo dia Como outro qualquer Desses que a gente Quase perde a fé Ouvi uma voz Me dizendo Bem forte Estou com você Sou eu Que te sustento Te ajudo Sou eu É o mesmo Deus Que nunca mudo Te carrego No colo Quando você Quer parar Te tomo Pela mão E te ajudo A avançar É Meu Tempo Certo De fazer É Meu Tempo De te responder Seja renovado Seja renovado Motivado Seja cheio De autoridade De poder É a minha mão Que abre e fecha E é a minha mão Que leva e traz Com uma palavra Eu mudo a história Que faço na guerra O reino de paz É a minha mão Que vai te guiando É a minha mão Que está te guardando É a potente mão de Deus Que em todo o tempo Está no comando É a potente mão de Deus Que em todo o tempo Está no comando Está no comando Está no comando Abandona Abandona Esse Deus E morre Mas Não adoro Pelo que Ele faz Nem menos por bens Materias Eu adoro Pelo que Ele é Eu sou dEle Tudo é dEle Jó Jó Você não tem Motivos Perder os Seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele A Ele A Glória A Ele A Honra E O Louvor Jó Como pode ainda adorar Se não tem Motivos Para cantar Abandona Esse Deus E morre Mas Não adoro Pelo que Ele faz Nem menos por bens Materias Eu adoro Pelo que Ele é Eu sou dEle Tudo é dEle Jó Você não tem Motivos Perder os Seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele A Ele A Ele A Ele A Honra E A Ele A Ele A Ele A Glória A Ele A Ele A Glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele, ou a Ele a glória A Ele, Ele merece toda a glória A Ele a glória Pra sempre, amém, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele agora A Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor Aleluia Aleluia Estou em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraído pela Tua presença Não me cansa ainda Tua presença nós somos Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansa ainda É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com a tua glória Estou se apaixonado de... Que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com a tua glória Que um dia com a glória vale mais que mil Vale mais pra mim Que qualquer outro bem Que qualquer outra riqueza Tu és o meu bem maior Tu és o meu bem mais precioso Eu só tenho a Ti Eu só tenho a Ti Sua voz me chamou E sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Essa chama não se apaga e não se apagará Diga! Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Começa a profetizar sobre o nosso Brasil Fogo de Deus O Teu fogo, Deus não é o meu Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Não, não Eu tenho fome e sede Eu tenho fome e sede Dessa chapa não se apague, não se apagará Não, 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 não Não, não, eu nunca vou me acostumar Não, 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 como eu te amo Como eu te amo, como eu te amo Tu és o fogo que me aquece Tu és o fogo que me aquece Não, não Não vou me acostumar Não vou me acostumar Não vou me acostumar Não, não Ele está aqui, Ele está aqui Pegue as suas mãos, pegue as suas mãos Deixa, deixa, deixa ele te levar Deixa ele te levar Você que um dia queimou Você sabe esse lugar Você conhece esse lugar Ele está te chamando Você conhece esse lugar Você que um dia queimou Você que um dia foi um apaixonado Você sabe aonde encontrar o amor que você precisa Você sabe aonde encontrar a paz que você precisa Você sabe Você encontra nele a cura que você precisa Você encontra a cura que você precisa nele Ele te satisfaz, Ele te satisfaz, Ele te satisfaz, Ele te satisfaz Vamos lá, cheira, vamos lá, sei Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua vontade que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua vontade de Senhor nos seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade de seguirá, me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me creio a Ti, estou no meu ser e quero tudo a Ti Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me creio a Ti, estou no meu ser e quero tudo a Ti Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Tu és fiel, Tu és tão bom, meu Deus És fiel em todo tempo Em todo tempo Tu és tão, tão bom Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus Então cante que Ele é fiel És fiel em todo tempo Em todo tempo Tu és tão, tão bom Em todo tempo Tu és tão, tão bom Em todo tempo Tu és tão, tão bom Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei a Deus Eu amarei a Deus Eu amarei a Deus Eu amarei a Deus O que tenho agora Eu tenho você Eu tenho você Só tenho você Eu vaguei Eu vaguei Eu vaguei O mundo afora Eu vaguei Mas não encontrei O que tenho agora O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Só faltava eu perceber Aleluia! Aleluia! Vou falar o que todos já conseguiam ver Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Vens de mim sua morada e eu lhe disse És bem-vindo Não me abandonou todas as vezes Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe Vamos Eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei em troca Recebi afeto Vamos Me senti sozinho, me tornou seu filho Vens de mim sua morada e eu lhe disse És bem-vindo Diga não me abandonou E não me abandonou todas as vezes E ficar feliz E ficar feliz Com mais intensidade Com mais intensidade Diga não me abandonou E não me abandonou todas as vezes Que eu caí E não me abandonou todas as vezes 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 Me vejo agora Eu tenho você Vamos, aplique seu coração Com ainda mais intensidade Diga isso, eu tenho você Eu tenho você Diga eu vaguei Eu vaguei Eu vaguei Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Você pode jogar as suas duas mãos aos céus Igreja, grita isso pra Ele e vai Eu vaguei Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Papai, só tenho você Só faltava eu perceber Eu não tenho nada sem o teu amor, papai Nada mais importa Só o teu amor, Jesus Ele me encontrou Por destrair das malhadas Hoje o Espírito Santo te pega em teu colo Ele sai as suas feridas E Ele te traz de volta pra casa Quantos foram encontrados por esse amor? Quantos foram? Quantos foram? Vamos, diga E é para as suas ferramentas Eu vaguei Eu vaguei Eu vaguei Eu vaguei Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Vão da igreja, só a voz do povo de Deus cantando Diga, eu marquei mais uma vez Eu marquei Agora, mas o bem confio O que tem agora Eu tenho Eu tenho Eu valei Tua glória Mas o bem confio O que tem agora Teu bem doce Só tenho você Só falta meu perceber Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é a minha vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que mel Que me tira Que me tira desta cola E me leva Até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vi tantos perigos Mas tua voz Mas tua voz me acalmou Tu dais Só tem as estrelas Aleluia Aleluia Nem portas Nem portas Nem portas Que se fechem De pé diante De pé diante de nós E a tempestade Se acalma Diga Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Diga Escudo Para os que nele creem Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Você é minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Levante as mãos de ti Usa-me Usa-me Sou a tua imagem Sou a tua imagem Ó filho de Davi Pois não há ferrolho Nem portas Que se fechem Te ajudar Não há doença Nem portas Nem portas Que é ninguém De pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Na voz daquele que Tudo criou Pois Sua palavra É pura Levanta a bola no alto E grita isso É escudo Para os que nele creem Oh Você pode liberar Um grado de glória aqui Ai eu creio Aleluia 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 E a Ei profeta E a Tempestade Se acalma Só na tua voz Na voz daquele que Tudo criou Oh glória a Deus Pois tua palavra É pura És tudo Para os que Ele crê Madrugadas frias Tantas noites sem dormir O amanhã incerto Pensas que não estou aqui Mas do teu amanhã eu cuido Descansa Sossega Pois eu estou aqui presente Bem juntinho Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Deixar comigo tuas ansiedades Eu vou saber cuidar Eu não deixo nada na metade Tudo vou completar Mas do teu amanhã Mas do teu amanhã eu cuido Mas do teu amanhã eu cuido Descansa Descansa Sossega Pois eu estou aqui presente Bem juntinho Bem juntinho Eu estou cuidando de você 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 Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim Pode descansar Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim Pode descansar Ah Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você É É É E E Eu parava agora O cansaço me atingiu E eu desacelerei Acelerei, o ânimo em mim sumiu E eu parei, parei pra respirar um pouco E não desisti, mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu já teria tempos parados Sabe por que que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desistir Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu tô cansado E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Aí talvez alguém vai perguntar pra você Por que que você sobreviveu nessa batalha? O que que te manteve de pé? Aí tu vira pra essa pessoa e fala assim Foi por causa dEle que eu não parei Foi por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que eu estou aqui Dizendo que é por causa dEle É por causa dEle que eu não parei É por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que estou aqui Dizendo que é por causa dEle Que é por causa dEle É por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me contudo Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Que eu não parei Que eu não desisti Que estou aqui dizendo que é por causa dEle Que é por causa dEle É por causa dEle Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A luta por causa de Jesus que sempre me contudo Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Madrugadas frias, tantas noites sem dormir O amanhã incerto, pensas que não estou aqui Mas do teu amanhã eu cuido Descansa, sossega Pois eu estou aqui presente Bem juntinho Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Sou eu quem cuido de você Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Deixar comigo tuas ansiedades Eu vou saber cuidar Saber cuidar Eu não deixo nada na metade Tudo vou completar Mas do teu amanhã eu cuido Descansa Sossega Pois eu estou aqui presente Bem juntinho Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim Pode descansar Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim Pode descansar Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você É, 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 é É, 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 é Tá ansioso por quê? Você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga Perca mais o livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga Perca mais o livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos Os meus planos são melhores O que eu planejei O que eu planejei O que eu olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu recebei pra você O que eu planejei O que eu planejei É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu levei pra você É o que eu planejei 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 Deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Deixa Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Te adorar é o que sustenta Te adorar é o que sustenta Eu não vou perder a guerra Te adorar é o que sustenta Te adorar é o que sustenta Que esse deserto é o que sustenta Eu não vou perder a guerra Eu não vou perder a guerra Eu não vou perder a guerra Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto é o que sustenta E quando a minha força se esgotar Roubar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver no amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Tá ansioso por quê? Você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encher gaveta Mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só compre em mim Deixa 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 eu Cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda mais alivramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só compre em mim Oh Deixa 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 Porque o olho não viu, o ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Deixa eu cuidar dos teus sonhos Se não fosse Deus Não consegui No auge da dor eu chorava sozinha Sem nada entender Mais um certo dia Como outro qualquer Desses que a gente quase perde a fé Ouvi uma voz me dizendo Estou bem forte Estou bem forte Estou com você Sou eu Sou eu Sou eu O mesmo Deus que nunca mudo Te carrego no colo quando você quer parar Te tomo pela mão Te tomo pela mão e te ajuda a avançar É meu tempo É meu tempo certo É meu tempo certo de fazer É meu tempo de te responder Seja renovado Seja renovado Seja renovado, motivado, seja cheio De autoridade, de poder É a minha mão que abre e fecha É a minha mão que leva e traz Com uma palavra eu mudo a história Faço na guerra o reino de paz É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus que em todo tempo Está no comando Doeu demais quando eu ouvi Esse já era não vai conseguir No auge da dor eu chorava sozinha Sem nada entender Mas um certo dia como outro qualquer Desses que a gente quase perde a fé Ouvi uma voz me dizendo bem forte Estou com você Sou eu que te sustento, te ajudo Sou eu, mesmo Deus que nunca mudo Te carrego no colo quando você quer parar Te tomo pela mão e te ajudo a avançar É meu tempo certo de fazer É meu tempo de te responder Seja renovado, motivado, seja cheio De autoridade e de poder É a minha mão que abre e fecha É a minha mão que leva e traz Com uma palavra eu mudo a história Que faço na guerra o reino de paz É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus que em todo tempo Está no comando É a potente mão de Deus que em todo tempo Está no comando Tá ansioso porque Você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda mais de livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência Pra você contar, quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é o livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua parte Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu redevei pra você O que eu olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu redevei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa eu cuidar dos teus sonhos Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa 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 Deixa